o youtube no segundo plano se você quiser abrir e botar para tocar e depois compartilhar ou quiser vir aqui logo vem compartilhar e aí vem aqui nesse aplicativo o atube clica nele e espera um pouco é porque meu celular tá bem lento mas é bem eficiente vai começar a tocar daqui a gente já pode fechar o youtube diminuir o ato deixar essa bolinha aí pode bloquear a tela pode apagar a tela que vai ficar títico no retrodutor de mídia normal se quiser mudar de música abre no youtube e no youtube é bom que ele encontra qualquer música vem aqui compartilhar de novo joga lá para o atube é só esperar aqui já vai vir aqui automaticamente para lá pode fechar o youtube de novo pode mexer em qualquer outra coisa e ouvindo aquele som e pode tocar no seu som se você é só curtir a música e é isso aí muito bom curte e compartilhe e se inscreva no canal beleza